Fala rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, aqui o C3 fazendo embreagem, muito Esse que vai dar trabalho né, nossa senhora, o C3 vai estar trocando a bandeja completa, embreagem, kit correia e mais uma série de outras coisas aqui, BMW tá aqui ó, mecatrônica dela tá aqui no chão e o câmbio tá aqui totalmente exposto agora tá, agora tem que fazer a clonagem dessa mecatrônica, a classe A o 06 tá fazendo a parte de motorização tirando o câmbio aqui né 06, sofrendo só pra variar né, mas é isso aí, e eu, achou o óleo, e eu, agora posso me permitir isso, pego o serviço mais fácil né, vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tô fazendo aqui ó, tem um HB20, que depois de quente a alabanca fica trancando, então aqui eu já tirei o console, tá aqui no chão, e aqui tá tudo desmontado ó, o que que acontece nesse HB20, o pessoal derramou refrigerante aqui ó, e virou uma cola, então depois de esquentar no sol tudo, ela tranca a alabanca, por quê? Olha aqui ó, olha só, vocês tão vendo aí, deixa eu clarear minha tela, ó, tem uma cola ali ó, do refrigerante, então a gente tem que lavar tudo isso aqui, pra parar com isso aí, lavar, passar uma vasilina, e show, tá, depois eu vou mostrar alguns detalhes aí pra vocês como é que faz pra tirar essas alavancas, tirar tudo aí, tá bom? Bom, o console todo montado já, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês ó, como vai tirar essa alavanca aqui pra desmontar tudo, você vai fazer o seguinte ó, você vai pegar essa base aqui, e vai girar ela, ó, girou ela, ela cai, no que caiu aqui assim, tem uma trava ó, não sei se você vai ver ali, deixa eu pegar uma luz aqui, peraí, ó, tá vendo ali, tem uma travinha ali ó, bota uma chavezinha de fenda, puxa ela, e puxa a manopla pra cima, depois o resto é tudo só encaixado, não tem mistério não, tá? Então aqui uma Philips, é, uma chavezinha de fenda Philips, uma fenda fininha, e uma 10, é, pode ser uma 10 assim ó, você já vai desmontar tudo. Bom, aqui tá resolvido, tá no parking, pra trás, neutro, drive, subiu, segunda marcha foi, reduzida, foi. E pronto, carro resolvido, é isso aí turma, valeu. Bom, aqui o 06 tirou o câmbio, não tirou sozinho esse câmbio, né? Tirou daqui de cima ali, tirou sozinho? Ah, bom. Aqui tirou sozinho. Eita, nóis, sujeirada, barro e tudo mais aqui, hein? E... Eca! Dá uma geral aí agora. É, dá uma geral aí. Embreagem muito ruim? No osso já. Tá até colada. Tá colada. Ó, tá colada. Mas já tava sendo, quase pegando rebite, já. E o atuador, cara, que que o atuador não tava... Nossa, destruído. Não, não é pesado não? Não? Não. Se você pegar aí. É, não é pesado não. Ergue com a mão. Tá bom. Bom, agora aqui é... Vamos dar geral de motor de partida, vamos trocar o retentor, vamos fazer a embreagem. Trocar os vedantes, os terminais de direção. Amortecedores e tudo mais. É, é isso aí. E o volante, muito ruim? Nossa senhora, gente. Esse carro parece que pegou água, né? É, tava cheio d'água. Tô doido. Bom, vou mandar isso aqui pra retificar e era isso. Vamos lá. É isso aí. A X5, a gente ainda tá trabalhando nela, tá pessoal? Isso aqui é um trabalho extenso. Agora a gente tá resolvendo a parte da... Quem não dá partida, né? Tem que fazer uma direta sempre aqui na frente. E isso é um problemão, né? Agora começar a remontar isso aqui tudo. Olha aí como é que tá. Punk, 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 punk. O Dalvo já tá botando câmbio, Dalvo. Tá com vontade de mandar embora o C3, então? Eita, não é isso. Ô Dalvo, depois vai mostrar pro pessoal teu carro novo? Então tá. Pessoal, comenta aqui embaixo qual vocês acham que é o carro novo do Dalvo, tá? Aí depois que ele estiver mais tranquilo aí, ele vai apresentar o carro pra vocês aí. Aqui estão que nem obras públicas, né? Dois trabalhando, um filmando e olhando. E aí? Embreagem no lugar. Trocando correia dentada. Já no sincronismo. Já vai fazer arrefecimento. E é isso aí. Peugeozinho aí. Tomando com Peugeot. Não, Citroën, né? Mas não deixa de ser... Peugeot disfarçado. É um Peugeot disfarçado, né? O C3 eu acho que é um Peugeot mais feminino. Vamos lá. Eu vou tomar hate. Bom, X5 já sendo remontado, ó. Vocês podem ver aí, bancos, tudo no lugar. E aqui atrás, agora, a gente tá passando trabalho. O dono fornecia alguns módulos pra nossa. Isso aqui é o módulo que estava nela. E esse é o módulo que ele trouxe pra nós. Já pode ver que tem bastante oxidação também. Aqui na parte da placa, tudo, ó. Já dá pra ver que é um módulo que ficou submerso, entende? Então, eu vou tentar lavar isso aqui com limpa contato, alguma coisa, mas eu acho que não vai dar jogo, não, tá? Esse carro nunca mais vai funcionar como deveria ser. A gente conseguiu erguer a suspensão, mas vai ter que trabalhar assim mesmo. Com aviso de falha lá no painel. Eu vou abrir... Esse aqui é o módulo antigo também, que é o módulo do sensor de sustentamento, que fica pitando direto. Eu vou abrir esse aqui pra vocês verem. E vou abrir o módulo que ele trouxe pra nós, tá? Então, a gente vai ver aí, senão também não tá estragado. Ó, já sei que tô tirando aqui as coisas, tô secando, ó. A gente abriu uns caminhos pra água escoar, porque esse carro entra água pra caramba. Lá tá a caixa de som desse carro aí. Mas essas BMWs mais antigas, assim, ó. Quem tem oficina aí que tá acompanhando, não vale a pena pegar esse serviço, tá? Fica muito tempo dentro da oficina, não encontra peça, não tem material técnico. E quando você for cobrar, a pessoa vai dizer que você é um maluco. Então, não peguem, tá? É um conselho meu pra quem tá com oficina, quem tá abrindo ou quem tá querendo trabalhar com prêmio, tá? Muito cuidado em trabalhar com prêmio, senão a oficina vai ficar assim, ó. Carro parado por causa da seguradora. Esse aqui é o meu carro que é difícil montar peça. Outra, tem que fazer motor. Essa aqui agora é a BMW do Dalvo, tá? Acabou de comprar com o motor quebrado, olha aí. E agora tem que começar a fazer o motor da BMW dele também. Então, é isso aí. A minha dica é, pra quem for trabalhar com prêmio, muito cuidado que você vai pegar ou você vai trancar a oficina porque não tem peça, ó. Esse Fusion vai ficar no elevador até, hoje é terça. Ele entrou ontem no elevador, vai ficar até amanhã no elevador esperando um retentor. Quanto que eu deveria cobrar de mão de obra pra fazer serviço porque não tem peça no mercado? Tem que ficar esperando. O dono ainda vai correr atrás, tá pegando mercado livre, as auto peças não tem, o distribuidor não tem. A concessionária pediu 10 dias pra chegar com o retentor. Como é que faz aí? E ainda detalhe, tem que tirar a peça primeiro pra pegar o código, tá? Porque muda, muda bastante. E aí, quer trabalhar com prêmio? Se prepara pra ter uns 5 mil metros de galpão. Bom, pessoal, essa aqui é a placa antiga. Eu tentei salvar ela, mas vocês estão vendo aí que continua bem oxidada. E aqui embaixo, não sei se vocês vão ver aí, mas parece que já entrou em eletrólise os pinos, né? E essa aqui, né, ficou tanto tempo embaixo da água que o capacitor dela chegou a explodir ali, ó. Então, o que que eu vou fazer? Das duas eu vou fazer uma. Eu vou tirar um capacitorzinho desse aqui e vou colocar nessa placa aqui. E seja o que Deus quiser, né? Vamos tentar fazer funcionar essa jabiraca aí. É isso que eu falo pra vocês, assim, ó. Até onde vale a pena trabalhar com esse nível de carros, hein? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Pessoal, olha aí. Acabei de trocar o capacitor. O Dalvo tá ali se lamentando que ontem ele tava pra baixo, ururu. E tá aqui, o capacitor é antigo. Bom, tirei da placa mais zoada, né? E botei aqui. Vamos lá. Agora vamos testar pra ver se isso aqui vai funcionar. É isso aí. Olha aí. Já montando tudo, né? Os laterais, tudo que precisa. Agora o Dalvo vai rebotar. Agora eu tô indo aqui pra frente, ó, dessa X5. Tá? Porque eu tenho que fazer funcionar esses relés aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é o da partida. Tá? Esse relé do imobilizador, que ele atraca. O imobilizador, então, funciona. Mas a partida não quer saber de funcionar, né? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que puxar a fiação pra cima. E conseguir entender o que que é que tá acontecendo aqui, tá? E outra, o módulo do motor não comunica nem ferrando. Então, o que que eu vou ter que fazer? Olha só. Eu vou ter que dar uma olhada aqui o que que é as coisas aqui. E pegar o osciloscópio, ó. Tá vendo esse fiozinho torcido que tá aqui, ó? Esse aqui é a rede cam. Aqui, no outro lugar, também tem rede cam. Então, eu tenho que olhar onde é que ela entra e onde é que ela sai. Tá? Exatamente. O módulo, ela entra no módulo e sai do módulo. Isso que faz as comunicações aí. É só achar onde é que tá os fios torcidos. Eu vou achar ela e vou testar também. Os fuzis aqui eu já livi. Tá ali tudo alimentando. Escapa do relé do uniforme. E é isso aí. Essas BMWs aí, né? Incomodam a gente pra caramba. Aí, depois disso, a gente vai olhar. Deixa eu parar o som aqui, ó. Em geral, as pessoas têm ouvido muito podre. Teve um cara do avião que eu postei. Tô olhando 8 minutos com o Manoel. Ela dá só pra dar uma risadinha dela, né? Olha aqui, ó. O starter aqui, ó. É bem louco, ó. Isso aqui é o esquema elétrico lá da partida. Então, o fusível é 105, 80 amperes. Tá bom. Mas ele não alimenta o relé. Então, no meio do caminho, algo aconteceu. E, por sua vez, essa ignição aqui, ó. Ele tem que atracar. Tem que entrar no relé do imobilizador. Pra então ir para o motor de partida. Tá vendo? Então, aqui, olha. Olha que louco isso aqui, ó. Eu tenho três uniões aqui, ó. Cada um aqui é um conector que passa. Eu não sei... São chicotes fracionados que chamam, né? Complicado. E aí, pessoal. Voltando aqui, ó. O que a gente tá fazendo aqui, ó. Estamos drenando esse câmbio automático do Fusion. Isso aqui é um Titanium V6 Turbo. E eu quero mostrar pra vocês a cor desse fluido. Olha só. Ele ainda não tem cheiro de queimado. Não tem nada. Mas tá cheio. Tá saindo aí quase três litros. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a troca total desse câmbio aqui, tá? Aqui o Dalvo tá trocando o disque pastilha dessa 320i. Depois a gente vai também trocar fluido do câmbio dela também. Aqui. Aqui tá o motor da BMW do Dalvo. Olha, a bomba de óleo dele se espedaçou. Mas isso aqui vai separar um próximo vídeo especial da BMW do Dalvo, né, Dalvo? Certo. O Dalvo, entrou pro clube dos sofridores? Entrou pro clube. Agora ele vai entender o que é garimpar peça, correr e tal de coisa, deixar carro parado. Ó, quem tem N46, meu amigo, você tá, ó... Se precisar mexendo no motor, eu tenho pena do seu bolso. Espero que você tenha um crédito bem grande no banco. Você vai precisar. Tá tudo pela hora da morte. Vamos lá. O X5 aqui, ó. Já montadinha. Tudo certo. Agora é só finalizar a parte da frente, ó. C3 aqui também tá pronta. Agora é só botar aditivo no radiador. Ó, já terminamos a limpeza. Tudo certinho, tudo bacana. Aqui é só fazer o teste de rodagem. E essa branca aqui... A gente já fez funcionar, já trocou a mecatônica do câmbio. Já tudo certo. E agora a gente vai ter que dar um jeito de reprogramar a FEM dela, tá? Porque ela tá com defeito no módulo de Gateway. E o módulo de Gateway tá dentro do FEM. Então são módulos integrados, tá? Então agora ele vai ter que dar um jeito de reprogramar. Porque não deixa a Flex Ray comunicar com o sistema do carro. Então aqui é um beosaço eletrônico bem grande. E a X5 tá aqui na frente desse jeito, né? Vamos lá. Bom, pessoal. Agora tá sim. Tão um elevador livre. A X5 tá naquele ali, mas só por enquanto, tá? Agora a gente vai dar uma limpada aí na oficina. Daí ficou a BMW que tá esperando o segurador a recolher. A minha Audi. Minha BMW. E BMW do Dalvo. Né? Nossa, estamos com um problema com a tua BMW, né Dalvo? Documentação agora. Como é que vamos fazer com o Detran fechado, fase vermelha? Não esperar, gente, paciência. Resolve. Ele tá dizendo que a gente resolve, né? Eu já tô aqui, ó. Eu quero um negócio no nome. Certinho. Pra poder pegar e rasgar as estradas. Que o motor tá ali. Já encomendamos peça, tudo. Bom, C3 tá aí. Reservatóriozinho novo. Esse C3 aqui é um problema a parte, assim, ó. Ele é um carro que foi muito mal cuidado. E agora o novo dono tá fazendo tudo. Mas por mais que você faça tudo, ainda tem coisa pra fazer. Então, vamos por partes que nem diria o Jack estripador, né? Falta capa de correia. Falta... Tinha que regular a válvula. Nossa, falta tanta coisa nesse carro aqui ainda. Mas tanta coisa. Que eu não sei nem por onde começar, né? Mas vamos por partes, né? Essa BM aqui, velha e bobina, né? Falhando pra caramba. Essa aqui a gente trocou disco e pastilha. E vamos trocar fluido do câmbio. O fuzião tá do outro lado lá. Tá pronto. Dando tabino buscar. Mais aqui. Chegou uma x1 aqui. Pato branco. Vamos descarregar ela e ver o que aconteceu com essa x1 aí. Que veio do Paraná pra nós aí. E aí, Fernando. Vem me visitar hoje. Visitar ainda. O Fernando veio aqui que tá com saudade da x5 dele. Continua alta, né? Sem código nenhum. Você viu que eu tive que fazer uns stories nas suas placas eletrônicas? Que saudade. De duas placas eu fiz uma. Que as duas vieram... As que você comprou vieram molhadas também. Tá tudo gravado. Dando os erros aleatórios é tudo que é jeito. Molhou pra ter inundação aqui também? Não. Não, 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 não. Porque eu não abriu lá também. Aí dando erro é tudo que é jeito. Assim, a hora funcionava, funcionava, abrimos as placas. É outra que já tava inundada também faz tempo. Aí de duas placas a gente fez uma. Agora você pode ligar a chave que não tem mais o self-love e outras coisas aí. Mas tá, tá indo bem. Não, 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 não. Não, agora... Agora esse seu Fernando aqui tá tudo montado. Acabou a bateria de novo? Deve ter acabado de novo. Viu, pessoal? Aqui a gente tem... Acabou a bateria. Tava testando, é tudo montado. Agora vamos pra parte do start, pessoal. Que esse carro não tá dando start, né? Ele não... A chave tá ligada? Não. Então alguém esqueceu. A chave tá ligada. É, viu? Viu só, pessoal? Como é que é o negócio? Bom, aqui a X5 é assim. A gente não tá conseguindo dar start nele, tá? Ela começou a dar umas falhas, umas falhas. Dava partida, partida. De repente não dava partida e foi indo. Mas agora parou de vez. Então a gente tá jogando os canos agora a outra parte. Suspensão foi resolvida. Mas vamos pro resto agora. Essas germânicas, né? Falando em germânicas... Aqui chegou outra X1 N46. Ó, o pessoal deixou o câmbio pendurado daquele jeito. O conversor tá todo solto ali. O coxinho tá daquele jeito lá, mal colocado. Deve ter rasgado o coxinho do câmbio. Não foi feito a trava parking do câmbio. Então, quer dizer, o câmbio... Quando você movimenta o carro, tá girando o câmbio normal. Então aqui vai dar B, ó. Tá? Vamos lavar tudo. E começar a tirar as peças de dentro do carro. E aqui, ó. Aqui eu tenho catalisador e outras coisas. Vocês estão vendo aí? E aqui eu tenho o motor. Bloco, plate, tudo aqui. E vamos ver se tá tudo aqui dentro, né? Se não tá faltando nada aí. Se estiver faltando, complicou a nossa vida. Mas eu sei o que vocês vão comentar aqui no vídeo, né? Vocês vão tá comentando ali assim... Ô, Mike! Você não ia mais pegar o motor desmontado, essas coisas. Mas, gente, isso é uma droga. Isso é uma recaída. Eu tô tendo uma recaída. Qual o ex-viciado que não teve uma recaída? Então, comenta aqui embaixo. Tem que pegar, né? Não tem jeito. Motor desmontado, a gente olha assim, chega e fica assim. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Peguei pra fazer. É, não tem jeito, né? Né, Fernando? É que nem você lá com a sua restauração. Você olha assim a casa. Não, esse aqui eu não faço mais. Daqui a um tempo você tá fazendo de novo. Não tem como fugir. É vício. É vício. Mal costume. Mal costume, né? É paixão. Mas é isso aí. Vamos seguir nas manutenções que o dia hoje promete. E aqui, agora a gente vai começar assim, ó. Lavar todo esse sistema aqui dessa X1. Ah, olha só esse capô, essas coisas tudo. Vai molhar tudo aqui, jogar um produto e lavar tudo isso aqui, ó. Tá feio demais. E logo, logo a gente volta aí mostrando pra vocês como é que vai ficar esse cofre. Aí depois a gente vai descer as peças dela tudo, né? Tudo que tá dentro dela a gente vai tirar. E vai botar no pátio dos mortos ali. Aqui que é o pátio dos mortos. É o lugar onde é que os carros que chegam desmontados ficam, né? A gente achou que tinha machucado aqui, que ia apoiar o negócio, mas não. Tá aí. Tudo isso aqui a gente tem que tirar daqui de peça. É bastante coisa mesmo. Bom, aqui nós temos o Roger tá levando o restante das peças, né? Os restos mortais aí da X1, né, Roger? Bobinas, pontas, tudo assim, ó. Mas pensa no motor que tá destruído. Trouxer o cabeçote desmontado. Valvetrônica tá zoado. O bloco tem que encamizar. Bomba de óleo já era. Veira-bequim parece que já era também. Pistões de aéreo. Duas bielas mortas. Aqui vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. O Roger tá organizando aqui, ó. Tu viu o cuidado dele de botar um papelãozinho embaixo de tudo. Muito bom isso. E é isso aí. O 0,6 aí tá se puxando, né? Continuar assim. O 0,6 vai virar mecânico. Mecânico. Mecanho. Né, 0,6? Mecanho. Vai virar um mecânico. Bom, como os todos já sabem, eu tive uma recaída aqui, né? Peguei mais uma desmontada. Agora tá aí. A gente já lavou o cofre todo. E o câmbio a gente vai analisar depois. Agora a gente vai deixar isso aqui secar, né? Passar um arzinho aqui em tudo. Lavar a frente da oficina. Ficou toda imunda. E... Mandar isso aqui agora pro pátio do lado. Esse carro. Que ele vai ficar lá até chegar o momento de instalar o motor, tá? Quando chegar o momento de instalar o motor, a gente traz o carro de volta pra dentro da oficina. E encaixa o conversor ali. Vê câmbio. Vê tudo. E é uma segunda parte. A primeira parte é fazer o motor. Sempre tem que ter um carro novo passando, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos trabalhar enquanto a gente ainda pode, né? Vamos trabalhar enquanto nossos governadores nos permitem trabalhar. Que... Eles não nos permitem trabalhar. Mas nos permitem pagar o imposto, pagar tudo, né? Aqui é o negócio. Quer fazer lockdown? Faça. Eu totalmente de acordo com fazer lockdown. Vamos fechar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Mas vamos também baixar um decreto que a gente não pague mais energia, não pague mais água, não pague imposto. Funcionário público também para de receber, já que nós também vamos parar de receber. A gente também vai parar de pagar os colaboradores. Funcionário também paga de receber. Político para de receber. Presidente para de receber. O vereador para de receber. O prefeito para de receber. Todos têm que parar de receber. E parar de pagar. Aí a gente pode fazer um lockdown de verdade, né? Porque quando a máquina pública continua cobrando da gente, a máquina pública continua recebendo. E a gente não tem como trabalhar pra poder pagar. Como é que faz? Economia não tem recupera também não, pessoal. A economia não recupera. Então, cada minuto que a gente deixa de vender, a gente vende serviço. Cada minuto perdido, é um minuto que não volta. A gente não tem o que fazer. É triste. Eu não sei o que vai matar mais, hein, Dalf? É o corona ou é o descaso? É o descaso. O descaso mata mais. Será? Certo. Espero que sim. Espero que não também. Queria que nada disso fosse acontecer na boca. Faz. É maravilhoso, né? Até tu, né? Se não tivesse o corona, você não tava aqui hoje. É, se não tivesse o corona, eu não estaria aqui. Teria Santa Catarina. Pedindo pizza. Pedindo pizza, na noite, fechou o comércio. De repente, eu tava até maior ainda e tava lá comendo pizza com vocês. Que gusto. Falar em pizza? Fazer um X. Fazer comer lança. Comer é a única coisa que a gente ainda pode, né? Ao contrário do Rio Grande do Sul. Que nem comer pode mais. Minha terra tá feia, cara. Tá complicado. Bora lá, pessoal. Aqui a X3. A gente tá montando o orçamento dela. Ela vai ter que fazer fluido de câmbio, fluido de arrefecimento, fluido de freio, disco de freio dianteiro e pastilha, tá? A gente tá vendo também óleo do Haldex e óleos do diferencial. Aqui, o Dalvo tá fazendo uma vedação na tampa de válvula do N20, né Dalvo? Sim. Olha só. Pra fazer N20, você tem que desmontar tudo aqui em cima. Sai o rail, sai tudo. Você não precisa tirar a bobina nem vela. É só desconectar a fiação, tá? O que acontece? O motor trabalha em 45 graus, mais ou menos. Não bem 45, mas fica ilustrado como 45, tá? Então, esse canto aqui, ó. A tendência dele é vazar muito grande. Fica um óleo empossado aqui, qualquer coisa. E como fica o escape no lado mais inclinado, aquece e a junta vem a deformar com mais facilidade, tá? Então, o Dalvo tá aqui fazendo, ó. Já tá entrando as juntas aqui. E a tampa toda limpa e higienizada como sempre. Quem for tirar a tampa do N20, fica atento. Vai ter que tirar a primeira bomba de vácuo lá atrás, tá? Senão ela não sai. Ó, porque a bomba de vácuo ela encaixa aqui, ó. E ela não tem a abertura, né? Então, tira a bomba e depois tira a tampa, tá? Então, fica muito atento pra não quebrar uma tampa dessa, tá bom? E já que tirou a bomba de vácuo, já desmonta e dá uma revisada nela sempre, tá? Vamos lá. Aqui fora, nós temos uma 320i que tava falhando. Ela já foi trocado vela e bobina. Resolveu o B.O. dela. O tostadinho tá aí, já tá andando, né? Só tem os últimos testes. Aqui nós temos uma GLA, uma Mercedes linda, que tá com barulho no freio, né? O que acontece? Esse carro aqui foi trocado pastilha recentemente. Então, quando ele dá uma ré, o carro faz tech. Quando ele vai pra frente e para, o carro faz tech. Há um deslocamento de pastilha dentro da pinça. Essa pastilha é mais ou menos uns 3mm menor. Então, já que faz pouco tempo que trocou em outra oficina, recomendo ele ir pra oficina lá e fazer a substituição de uma pastilha correta, tá? Sem contar que essa pastilha tá dando aquele subiuzinho. Então, aqui ó. Se a gente vier aí, eu não sei se essa câmera vai pegar, tá? E ainda mais no sol aqui fora. Mas tem uma marca de deslocamento na própria pastilha ali já, tá? E aqui chegou uma Zira. Que... No neutro ele vai pra frente, no drive vai pra frente, na ré ele vai pra frente e no parking ele para, né? Então, tá bem estranho aqui o Azira, né? A gente vai ter que ver se é a seletora do câmbio ou é a própria vareta da alavanca ali. E mais é isso. E aqui do lado tem um Fox falhando só em dia de chuva. O que que acontece com esse carro aqui? É... Vamos lá, deixa eu virar pra mim aqui. Fala em dia de chuva por quê? Essas linhas Fox, Volkswagen, ela tem um problema crônico no chicote do motor. Então, ele descasca com a vibração dentro do chicote e quando molha no dia de chuva, existe uma conectividade de fios ali e acaba transferindo, deixando o carro maluco. Então, tem que tirar o chicote do motor e reparar, né, nega? E a nega tá aqui com o meu telefone, ela já tá... Posso pegar agora? Agora pode. Tá bom. Já revisei. Já revisou? Já. Sempre revisa minhas redes sociais e tudo, né? Como se eu tivesse tempo de fazer alguma coisa. Deus, Olívio. Bicho desconfiado. A mulher de vocês também é ciumenta assim? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se ela pega o telefone de vocês e revira a rede social, o WhatsApp e tudo mais. Hein? Que a minha faz. Pensa numa detetive, né? Se fosse virar detetive, ia ganhar dinheiro. Ela prefere ficar dentro do escritório da oficina. A gente só tá sem. Fala pessoal, tudo bem? Lembra da BMW aí? Que tava com defeito na transmissão, aquela coisa toda? Então, a gente encontrou mais um defeito dela aqui, ó. A gente não conseguiu fazer a codificação dela, nem tão pouco o telecarregamento, né? E continuava dando falha de rede CAN. A gente veio aqui, ó. A gente veio testando a CAN, que é a comunicação da transmissão, tá? O que que acontece, ó? Desse plugue aqui em cima da FEM, da DME, essa aqui é a DME, tá? Modo de calculadora do motor. Sai uma CAN e ela vai lá pra dentro da FEM. Aqui nesse plugue principal aqui em cima, nós temos as duas CANs que vão comunicar com a FEM, com o powertrain e com a transmissão, tá? Aqui dentro tem um tubo corrugado, tipo esse aqui. Todo mundo sabe, ó, esse aqui da Autonomo. Todo mundo sabe que esse motor N20, ele vibra muito, mas muito mesmo. E tá acontecendo muito, que nem acontece nos golzinhos, né? Nos G5, G6 aí, dos fios roçarem dentro do tubo corrugado, né? Fazendo com que comece a falhar o carro, ligar a luz do motor, né? Olha lá, ali tem mais um, ó. Olha lá, roçadinho, tá vendo? Esse aí é só isolar. Mas aqueles dois tinham rompido. E fazendo o carro enlouquecer. Nesse caso aqui, parou tudo. Parou a comunicação, deu uma série de código de falha, deixou o carro horrível, horrível mesmo, tá? Então a gente resolveu agora começar a bater fio e a gente descobriu que um dos fios da CAN não tinha continuidade. E a gente começou a desmontar. Desmontou o chicote, desmontou tudo, veio conferindo, 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 conferindo e pum, tá ali, ó. Tinha um fio rompido e um quase rompido. Então a gente vai fazer o reparo dele, vai fazer a solda, o termo retrato, tudo, né? E vai voltar a configurar. Depois a gente faz o telecarregamento, faz as configurações tudo aqui, faz a decodificação do sistema todo aqui e deixa tudo funcionando, tá bom? Mas fica aí uma dica pra vocês, abrir o chicote e sempre conferir se não tem fio rompido dentro da capa, tá? Esse escorrugado é maravilha para proteger o fio, mas ao mesmo tempo a vibração arrebenta o fio por dentro. É, fazer o que, né? Agora o Dalvo tá aqui, ó. O Dalvo é o mestre do chicote, né, Dalvo? Sim, tá ficando bom. Tá ficando bom nas emendas aqui. Sim, depois do chicote, né? Depois do chicote, tostadinho, né? Tostadinho. Ó, ele bota um termo retrato de cada um. Agora faz a emenda do fio torcendo um no outro. Isso mesmo. Ele vai torcer um fio no outro ali. Daí depois vai fazer uma leve soldinha. Lembrando que essa aqui é a comunicação da transmissão e do FEM. Então o que acontece? A gente desligou o chicote tanto da transmissão quanto da carroceria FEM. Então a gente pode fazer a solda, tá? Se tivesse ligado em qualquer um dos pontos, não poderia fazer a solda. Porque o EO estanhador, ele emite uma carga e isso pode corromper arquivos dos seus módulos. Então, lembre-se, vai fazer solda em rede cam ou você desliga a bateria ou tenha certeza que o chicote tá isolado de qualquer ponto. Tá bom? Bom, deixa ele trabalhar aí e depois a gente volta. Bom, pessoal, quero mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Tudo isso aqui de folha. Tudo isso é literatura técnica pra resolver aquele BMW ali, tá? Agora é exatamente 22 horas, tá? 22 horas da noite. O carro tá pronto. A gente entrou com o mesmo fluido antigo, tá? Do câmbio. Pra poder fazer os testes da manhã, eu vou solicitar o fluido novo. E deixa eu entrar aqui no carro. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ligar a chave. Você pode ver que na chave aqui já não dá mais aquele defeito de câmbio de marchas, né? Então, tá tudo certo. Tem que fazer a revisão desse carro. Esse carro precisa de uma revisão, né? Urgente. Códigos da transmissão. Nenhum código presente. Não sei se vocês vão ver ali. Porque esse PDL, ele tem uma luz muito forte, ó. Tá, então eu volto aqui. Eu tô aqui em transmissão. Deixa eu até mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão vendo aí ou não. Aqui, ó. Transmissão. EGS. Continuar. Códigos. Nenhum código presente. Vamos ver se ele vai focando. Pronto. Agora aqui, ó. Primeira coisa. O carro, ele não passava pro neutro, tá? Então, aqui, ó. Ele não vai passar porque não tá ligado, tá? Agora vamos pé no freio. Agora o carro funciona. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Meus giros. Transmissão. Neutro. Ré. Já acionou ali a... A parte do sensor de estacionamento. Neutro. Drive. Pronto. O carro tá engrenando tudo, ó. Ó, eu clico no parking. Aciono o parking. Tudo certo. Zero código de falha. Então, esse reparo de rede cam com a troca da mecatrônica desse câmbio deu muito certo. Aí você vai me perguntar. Maicon, você trocou a mecatrônica do câmbio? Sim, tive que trocar, né? Porque aqui tem um ponto problema. Deixa eu desligar meu pé dele aqui. Eu vou lá fora. Quero mostrar pra vocês. O Dalvo veio aqui mostrar o cárter dele. Que ele tá montando o motor da BMW que ele comprou. Feliz? Mas... Bem-vindo à família. Show. Olha que capricho do rapaz, ó. Colando o oxicard aqui. O siliconezinho padrão, hein? Padrão. Isso. Parece que aprendeu comigo, hein, Dalvo? Bom, eu vou ali preparar a mecatrônica pra mostrar pra vocês como é que ela é. Essa aqui é a mecatrônica da BMW 320iF30. Tá? Ela tem... Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa é a que saiu do carro. Você pode ver que tá cheio de óleo ainda, de fluido, né? Ela é o corpo de válvula com um módulo integrado. Ela tem uma DME aqui. E... Nesse caso aqui, essa mecatrônica acabou morrendo. Tá? Porque aqui aconteceu o seguinte. Esse carro não pegava. E não pegava. E não pegava. E não pegava. E morri... É... Como é que não pegava? Ele estourava o fusível. E o dono ia lá e... Pum! Fusível novo. Andava um pouco, estourava o fusível, o dono ia lá e... Pum! Fusível novo. Andava um pouquinho, estourava o fusível e... Pum! Fusível novo. Até que um dia... A gente encontra... Eu tenho certeza que ele falou que botou um fusível de 40. Porque nós encontramos um fusível de 40, né? Estourado embaixo da caixa de fusível que fica ali dentro do porta-malo. E nisso a bomba de combustível estourou o resto. Fundiu, ferrou tudo. E ele mesmo me relatou assim, rapidão e depois eu percebi que ele se arrependeu. Que ele desligou a bateria várias vezes pra resetar o carro e não adiantou. Só que nessas quedas de tensões ele matou o módulo do câmbio, tá? E ele me relatou que ele já vinha sofrendo com esse módulo do câmbio faz tempo. Por quê? Porque ele vinha andando e... Transmissão, não sei o quê. Ele dava ok no iDrive e ia embora. Isso já era sinal daquele início de rompimento da rede cam, tá? Ele só teve o azar aqui de não ter consertado o carro na primeira vez. Não ter procurado a oficina pra revisar essa transmissão que tava acontecendo com esse código de falha. E acabou estourando tudo uma vez só. Então agora ele gastou uma fortuna. Isso aí é fato. Porque ele vai ter que trocar fluido de câmbio. Trocou a mecatrônica. Vai ter o reparo de cam, diagnóstico, troca de bomba de combustível. E ainda mais uma revisão do veículo, tá? Então assim, deu um probleminha no seu BMW, corre pra uma oficina especializada. Que vai saber resolver o problema. Que saiba o que está fazendo. E resolva o probleminha. Não deixa acumular. Porque vai doendo no seu bolso. Bom rapaziada, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Essa BMW agora, ela vai ficar aqui no elevador. Eu vou guardar, fechar a oficina, né? Vou só ajudar o Dava ali a montar um pouco da BMW dele. A gente vai mostrar a BMW dele mais pra frente. Mas amanhã eu vou trocar o fluido do câmbio, remontar tudo. Lavar esse carro, testar ele, andar com ele. E vocês vão acompanhar isso. E a gente encerra esse vídeo aqui, tá bom? Por hoje é só pra mim. Daqui a pouco a gente volta. Mas amanhã é vocês aí. Turma, olha aí. Que coisa da hora. Vocês estão vendo o óleo pingar aí? É isso aí. Esse aqui é o motor da BMW do Dalvo, né? E ele tá finalizando a montagem do motor dele. É o N46, que logo, logo nós vamos ter um treinamento aí. Olha ali, olha ali o jatinho de óleo, ó. Agora ele tá trabalhando isso aqui pra deixar todos os jatinhos uniformes, né? É isso aí, ó. Tá aqui o último também tem que trabalhar. Aham. Porque a gente tem que deixar os jatinhos de óleo tudo, ó. Perfeito. Olha só. Olha só. Olha que coisa linda o jatinho de óleo ali, ó. Lindo demais. Ó o 06 trabalhando igual uma dama da noite. Deitadinho, né, Dami? É, hein? Olha o pessoal dar um sorrisão. Eu até tu confirma o teu trabalho. O 06 tá aqui, ó, trocando o compressor do ar-condicionado desse Gol, né? Compressor esse que tem um defeito bem bacana. Já tá fazendo até o vácuo aqui, ó. Enquanto ele tá botando as correias, né? Compressor eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Disco e pastilha pra BMX3. E o compressor tá aqui, ó. A gente vai tirar essa polia aqui. Isso aqui é a embreagem, tá? E aqui, ó. Olha só. Por que que acontece isso aqui? Rolamento ruim? Não. Aqui, ó, pessoal. Gasta esse pescocinho aqui, ó. Desses compressores, tá? E acontece aqui, ó. Olha só. O compressor começa a dançar, sambar aqui a polia. Faz um barulhão e acaba não girando o ar, tá? Bota o compressor novo e já era. Ah, nossa, a BM floquinha de neve aí, hã? Vamos finalizar esse vídeo mostrando o resultado dela. Olha aqui, ó. Vamos entrar aqui na BM. É isso aí. Só tem um triângulozinho ali, ó. Que quer dizer o quê, ó. Vou dar o iDrive aqui e vocês vão ver, ó. Reserva de combustível. É por isso que tem um triângulo de aviso aqui no painel. O start-stop tá desativado, que a bateria dela já tá no fim da vida útil também, tá? Mas olha aqui uma coisa aqui, ó. Drive. Vamos andar? Eita! Andou. Ré. Eita, nós. Olha aí. Tá andando. É isso aí. Show de bola. Todas as funções funcionam. Aciona o sensor de estacionamento. E lá o retrovisor, ó. Funcionando também. Então, a nossa codificação de rede cá aqui. É uma codificação de módulo, né? Que a gente tem que fazer um telecarregamento pra tudo voltar a funcionar. Deu muito certo. Tá tudo bacaninha. Agora, a gente trocou o fluido do câmbio. Fez a troca da mecatrônica. Vocês viram aí no take passado. Mostrei o que é a mecatrônica, né? E agora é tudo funcionando. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Agora vamos finalizar esse vídeo, tá? A BM vermelha que vocês estão vendo ali. Ela tá dando uma reviravolta. Parece que a seguradora vai indenizar parcialmente o dono dela. E a gente vai fazer aquele motor, tá? Aí é pra gente falar mais sobre valores. Mas, se você gostou desse vídeo. Quer se inscrever aqui no canal. Quer compartilhar. Você tem um BMW. Quer trazer aqui na descrição desse vídeo. A gente tem o nosso endereço. E-mail pra você conversar com a gente, tá? Tem um link também da nossa loja virtual. Você que quer comprar filtros aí. Quer comprar aquele material de revisão pro seu carro. Entra na nossa loja virtual que é o kleinemotos.com.br. Você vai comprar materiais bons. Com bons preços. E com qualidade, tá bom? Você quer trazer sua BMW até aqui? Vai ser muito bem-vindo. Será que a gente já pode começar a brincar que a gente tá se especializando nessas marcas? Ou é muita pretensão? Comenta aqui embaixo o que você acha. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.